E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer uma das receitas mais esperadas do final do ano. Hoje eu te mostro como fazer um panetone caseiro. Isso mesmo, uma receita realmente prática e fácil para que todo mundo consiga fazer panetone em casa nesse ano. A massa fica bem úmida, bem macia e muito bem recheada. Você pode fazer com frutas cristalizadas e uvas passas, como eu vou fazer aqui nesse vídeo, ou com gotas de chocolate para um delicioso chocotone. Vamos para a receita? A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a esponja. A esponja de fermento para essa massa crescer. Então em uma tigela coloca a farinha de trigo, o fermento e a água. Mistura bem. E agora cobre com plástico filme para essa esponja crescer. Ela vai dobrar de tamanho e aí sim a gente vai seguir a nossa receita. Coloca a farinha de trigo em uma outra tigela. Faz um buraco no centro para facilitar na hora de você misturar os ingredientes. E aqui no centro você vai adicionar o açúcar, as gemas, uma pitadinha de sal, a manteiga, a água, a essência de panetone. Pode usar da marca que você achar em casas de confeitaria da sua cidade. Você vai usar aproximadamente uns 10 ml da essência. e o mel que vai ajudar na conservação desse panetone. Junto com essa massa, você vai adicionar a esponja que ficou desse jeito. Olha só como ela cresceu, tá vendo? Agora o fermento já está bem ativado e a gente vai juntar aqui para misturar na massa. Agora é só literalmente colocar a mão na massa para misturar tudo isso daqui. Nessa receita eu estou usando a essência de panetone porque o aroma e o sabor ficam idênticos àqueles que a gente compra do mercado. Se você não achar ou não quiser usar a essência, é só adicionar raspas de limão e raspas de laranja na sua receita. Quando chegar nessa textura aqui, a gente vai precisar sovar. Eu vou transferir essa massa para a bancada enfarinhada e vou sovar na mão mesmo. Se você preferir, pode sovar na batedeira também usando o gancho pesado. Agora não tem segredo, é só sovar bem essa massa, mais ou menos de 10 a 15 minutos, até a gente conseguir o ponto de véu. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Depois de 10 a 15 minutos sovando a sua massa, você vai atingir esse ponto aqui. Ela ainda gruda nas suas mãos, tá bom? Tá certo, a massa é assim mesmo. Você vai continuar sovando até atingir o ponto véu, que eu vou mostrar para vocês. Quando você conseguir esticar a sua massa desse jeito aqui, sem que ela se rasgue, né? Se quebre facilmente, você atingiu o ponto véu. Então, o ponto do seu panetone está certo. Agora, usando uma espátula, retire a massa da sua bancada e transfira para uma tigela. Cobre a sua massa com plástico filme, porque agora a gente vai precisar deixar ela descansar e crescer até triplicar de tamanho. O tempo para essa massa triplicar de tamanho vai variar. Vai depender do clima da região onde você mora e do dia. Se tiver um dia mais frio, mais chuvoso, vai demorar mais tempo. Se tiver um dia bem quente, ou a região que você mora for bem quente, essa massa vai crescer muito mais rápido. Uma boa dica é você usar o forno aquecido, mas desligado, para deixar essa massa crescer. Então, a dica é, pré-aqueça o seu forno por 5 minutos, mais ou menos, a 180 graus, desliga, e aí sim você coloca a sua massa para crescer naquele ambiente bem quentinho. Ela vai crescer bem mais rápido. Por aqui, a massa levou 2 horas para chegar nesse tamanho aqui. Agora a gente vai juntar as frutas e as uvas passas. Se na sua casa você for fazer um chocotone, é só juntar as gotas de chocolate. Misture bem para as frutinhas incorporarem por toda a massa. Transfere a massa para uma bancada untada com um fiozinho só de óleo, para evitar que fique grudando demais na bancada ou nas suas mãos. Vamos dividir essa massa em duas partes iguais. Com a sua mão também untada com um pouco de óleo, você vai dobrar 4 vezes para dentro, desse jeitinho que eu estou mostrando, para a gente conseguir bolear essa massa e levar para crescer novamente. Agora a gente vai transferir cada uma das massas para essa forma de panetone que você acha tranquilamente em lojas de confeitaria. E vamos deixar crescer novamente. Lembre-se de colocar um panetone bem separado do outro para dar espaço para ele crescer. E se quiser, também pode dar uma pressionada para ele pegar toda a base e crescer só para cima. Agora é só esperar crescer novamente. A gente vai esperar que essa massa cresça até atingir o topo da forma, tá bom? Dessa vez não precisa cobrir. É só realmente esperar elas crescerem para a gente poder assar. Enquanto a gente espera o panetone terminar de crescer, me conta, você está gostando da receita? Então deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com a pessoa que vai adorar aprender a fazer esse panetone caseiro. Aproveita esse tempinho também para se inscrever no canal. Assim você não vai perder nenhuma receita por aqui. Quando chegar nesse tamanho aqui, já tiver atingido o topo, você vai fazer um corte com uma tesoura mesmo aqui em cima do panetone e vai levar para assar. Leva para o fogo mais baixo do seu forno, tá? De 160 a 180 graus. A gente vai deixar o panetone assando mais ou menos uns 45 minutos. Olha só quem ficou pronto. Está vendo como o panetone cresce super bem e assa de uma forma bem uniforme no forno comum mesmo. Agora vem uma etapa muito importante. Infelizmente, você não pode partir o seu panetone para consumir ele agora. É muito importante que você faça a etapa de resfriamento. Por que é importante resfriar o panetone antes da gente consumir? Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Está vendo como ele está úmido? Dá para perceber na própria forma, né? Toda a umidade do panetone está concentrada agora na parte de baixo da forma. Se você consumir ele agora, a umidade vai estar lá embaixo e não percorrendo todo o panetone, como a gente gosta, né? Panetone bem úmido por toda a massa. Então é por isso que é importante resfriar o panetone antes da gente consumir e antes também de embalar. Você pode resfriar esse panetone de duas formas. Ou deixando ele apoiado em uma grelha, se você estiver aí na sua casa, para ele não ficar em contato direto enquanto ele resfria com a bancada. Ou então fazer a forma que eu vou mostrar aqui para vocês. que é uma versão aí improvisada do processo que a gente chama de morcegar. A ideia é que o panetone resfrie virado de cabeça para baixo, como o próprio nome já sugere, né? Morcegar, como um morcego. Então para fazer isso em casa, você vai precisar de dois palitos de churrasco e aí é só percorrer toda a massa do panetone com esses dois palitos para a gente conseguir apoiar em duas vasilhas, em duas caixas, o que você tiver aí na sua casa. Eu vou usar o meu pote de açúcar e o meu pote de farinha de trigo. Pode ser qualquer coisa da sua casa, tá? Desde que tenha uma altura maior que o panetone. Então não tem segredo, é só apoiar os dois palitos. E tá pronto! O seu panetone agora vai morcegar por um bom tempo, resfriando aqui nessa posição. Eu sei que pode ser desafiador esperar tanto tempo para apreciar o seu panetone, já que a sua casa vai estar cheirando Natal. Mas é muito importante fazer essa etapa do resfriamento, tá bom? Não só por esses motivos que eu expliquei para vocês de levar a umidade de baixo para todo o panetone, como também para a conservação dele. Deixar ele morcegando de cabeça para baixo vai fazer com que a umidade não fique concentrada só na parte de baixo e às vezes forme até gotas de água, o que vai fazer com que o seu panetone estrague mais rapidamente. Então tenha um pouquinho de paciência que em algumas horas você vai poder apreciar o seu panetone caseiro. Chegou o nosso momento! Eu deixei aqui em casa o panetone resfriar por 12 horas. Quanto mais tempo você puder deixar resfriando, melhor. Faz o seguinte, prepara a receita no final do seu dia, deixa ele resfriar à noite e no dia seguinte de manhã você vai poder apreciar seu panetone tranquilamente. Bom, agora vem a melhor hora, né? Vamos partir para ver como é que ficou no meio? Vamos lá para a hora da verdade! Gente, olha só que coisa mais linda! O panetone ficou super fofinho, tá dando para vocês verem no vídeo? Cheio de frutinhas, essa receita é realmente muito maravilhosa! Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita de panetone caseiro e espero que você teste na sua casa também. não esquece de me contar, hein? Se testar aí no seu Natal, volta aqui me contar que você testou e deu certo! Agora chegou a melhor hora, né? Eu vou provar! Hum! Hum!